Item 8, processo, artigo 8500, 5666, 2011 e 19. Abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório na Agência Nacional de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio da portaria 2181 de 2012, foi criada a Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório na ANEL, a qual foi designada a atribuição prioritária de elaborar a resolução normativa que formalize a instituição da análise de impacto regulatório na ANEL e disciplina os procedimentos a serem observados na Agência para a consecução dessa finalidade. Após avaliar as práticas de análise de impacto regulatório adotadas na União Europeia, no México, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na OCDE, a Comissão elaborou a minuta de resolução normativa em tela. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.95. Bom, senhores, aqui no primeiro parágrafo defino, no parágrafo 3, o primeiro da fundamentação, eu defino a IR como procedimento mediante o qual, em fase antecedente à edição de ato normativo, delimita-se o seu objeto, identifica-se a sua finalidade, e estimam-se os benefícios esperados e os custos decorrentes, aclarando-se a sua motivação. Em essência, é o procedimento mediante o qual são previamente analisados os custos e os benefícios de determinada proposta, a qual deve ser confrontada com outras alternativas de disciplina normativa do tema cuja regulação se cogita. Segundo definido pelo OCDE, a IR é a abordagem sistêmica que avalia os efeitos positivos e negativos de regulamentos propostos e existentes, bem como de alternativas não regulatórias, a fim de aprimorar a capacidade dos governos de editar regulações eficientes e eficazes em meio a um mundo dinâmico e complexo. Nessa linha, consignou-se no artigo 1º da resolução normativa em apreço, na verdade, da minuta de resolução normativa em apreço, que a IR é o procedimento que provém informações sobre a necessidade e as consequências de determinada regulação proposta, mediante o qual se avalia se os benefícios potenciais da medida excedem os custos gerados e se, entre todas as alternativas possíveis para alcançar o objetivo da regulação, a ação é a que maximize os benefícios líquidos para a sociedade. Considerada a busca da ANEL pelo aprimoramento de sua qualidade regulatória, edição de regulações eficientes, efetivas, transparentes e responsáveis, previu-se na minuta de resolução a obrigatoriedade de realização de análise de impacto regulatório previamente à expedição de qualquer ato normativo pela ANEL. Apenas para as hipóteses em que não houver alternativa viável àquela da minuta do ato, submetida à apreciação da diretoria, poderá o titular da área responsável pela proposição da norma requerer a dispensa das etapas de definição das opções aplicáveis e de análise dessas opções. Isso acontece no caso de decreto, que já determina qual é a disciplina, e aí não sobra espaço para que a gente faça análise de impacto regulatório. E aí a adoção do instrumento pode, a resolução normativa pode ser editada dispensando-se a IR. Consoante estabelecido na minuta de resolução... Isso tinha que ser feito exatamente, tinha que ser feito antes da edição da lei ou do decreto. Mas pode ser que com a nossa experiência isso se espraie, né? Vale ter fé. Consoante estabelecido na minuta de resolução, a IR deve conter necessariamente informações relativas aos seguintes aspectos. Definição do problema que se quer solucionar, justificativas para a necessidade de intervenção da agência, objetivos perseguidos com a proposta, opções consideradas, análise dos impactos das opções consideradas, a qual sempre que possível deverá ser qualitativa e quantitativa, identificação de eventuais alterações ou revogações de regulamentos em vigor, em função da edição do novo regulamento pretendido, identificação de formas de acompanhamento dos resultados decorrentes do novo regulamento. Caberá à unidade organizacional responsável pela propostura do ato, o preenchimento do formulário de IR, anexo à resolução com as citadas informações. E juntamente com a nota técnica, utilizá-la para instruir o processo do ato normativo proposto. A minuta que vai para a audiência pública já vai também com o anexo, que é esse formulário em que tem-se o passo a passo da análise de impacto regulatório. Então o formulário também vai para a audiência pública. Passará a instruir a audiência pública, além da minuta de ato, a IR realizada pela área técnica. Isso em toda e qualquer audiência pública relativa ao ato normativo. Ressalta-se ainda que em todos os atos normativos editados pela ANEL, será previsto o prazo após o qual será avaliado se os efeitos pretendidos com a norma foram alcançados. Nós já fizemos isso em algumas resoluções normativas. Naquela em que a gente alterou a metodologia de leilão de ajuste, a sistemática de leilão de ajuste, e também numa recente do Dr. Romeu sobre geração, não é geração distribuída, é geração, exatamente, mini-micro-geração. Mediante a adoção de tais medidas, reduz-se o espaço para decisões fundamentadas em argumentos meramente retóricos, impondo a exata consideração da realidade e maior responsabilidade na produção de atos normativos. Outro benefício decorrente da realização de análise de impacto regulatório a merecer destaque consiste na promoção da eficiência econômica qual se obtém quando são medidas as consequências econômicas das decisões, conforme adverte Ronald Coase. Aí abaixo tem a transcrição dessa lição do economista Ronald Coase. Espera-se que a adoção da IR represente avanço tão significativo quanto aquele alcançado pela realização de reuniões de diretoria abertas ao público e transmitidas via internet. Diante do exposto e considerando que considero o processo em tela, voto por determinar a instauração de audiência pública no período compreendido entre 23 de agosto e 23 de outubro de 2012, mediante o intercâmbio de documentos e a realização de sessão presencial em 10 de outubro de 2012, com o objetivo de colher subsídios à proposta de resolução normativa que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório pela ANEL. Eu voto. Ok. Em discussão? Esse é um grande salto aí na qualidade, esperamos, né? Nossos dados. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu. Foi determinar a instauração de audiência pública entre 23 de agosto e 23 de outubro de 2012, mediante intercâmbio de documentos e a realização de sessão presencial em 10 de outubro de 2012, com o objetivo de colher subsídios à proposta de resolução normativa que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório pela ANEL.